Olá amigos internautas, estamos reiniciando mais um programa Papo do Bem, produzido pela Rede Luz Espírita, sobre a responsabilidade da ADDE, Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, e hoje nós temos a presença do nosso querido irmão Navarro, que hoje é presidente e fundador do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, a quem nós agradecemos pela acolhida do nosso convite com presteza para que viesse aqui, a fim de conversarmos um pouco sobre duas datas históricas, uma 25 de dezembro, obviamente pelo nascimento de Jesus, que dividiu a história da humanidade, antes de Jesus e depois de Jesus. E a outra, que veio cumprir inclusive uma promessa dele, onde ele disse que mandaria um consolador, que é a Doutrina Espírita. E dia 18 de abril, em 1857, Kardec lança a primeira obra, o Livro dos Espíritos. Conforme a pergunta 627, veio trazer a verdade para responsabilizar os homens pelos seus feitos. Então, eu queria conversar com meu amigo Navarro sobre esses dois tópicos, a fim de que possamos esclarecer alguns pontos e enaltecer a nossa Doutrina Espírita. Navarro, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, doutor Aguinaldo, pelo convite. É sempre uma honra estarmos aqui. Abraçamos os queridos amigos internautas, desejando paz em seus corações. Vamos lá. 163 anos de Doutrina Espírita. O que isso representa para nós hoje? Se nós compararmos 163 anos com a evolução da humanidade, é muito pouco tempo. É um tempo extremamente curto, mas se nós fazermos uma adequação com a evolução intelecto-moral que nós temos, já é suficiente para a gente tomar várias medidas para os novos comportamentos aqui na Terra. Então, 163 anos deve ser visto sob nossa ótica. Primeiro, o seu ponto histórico. Chega no momento em que está se explodindo, entre aspas, a quantidade de conhecimento tecnológico no planeta. Mas a moralidade não acompanha, não acompanhou. Então, agora, mais do que nunca, nós temos necessidade, com o conhecimento dos ensinamentos espíritas e principalmente das leis morais que estão inseridas na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos agora a necessidade premente de nos adequarmos para dar sequência à evolução da humanidade no estágio que nós nos encontramos. O Navarro, quando Jesus prometeu o Consolador, qual seria essa proposta principal, mais importante do Espiritismo como Consolador? Jesus disse que se nós, está no Evangelho, se nós o amássemos, ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria um outro Consolador em nome dele, que haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas e nos fazer lembrar das coisas que ele, Jesus, havia dito. Então, a proposta da doutrina espírita, antes de mais nada, é fazer com que a gente tenha consciência da realidade espiritual da qual fazemos parte. Somos seres espirituais numa vigiliatura carnal. Mas nós não temos uma facilidade ainda de administrar os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas inclinações em termos de espíritos imortais. Quase sempre é o imediatismo, é o terra a terra, as coisas do dia a dia. Então, a proposta de Jesus como Consolador, é quando nós tivéssemos uma determinada maturidade, por isso que se decorreu 18 séculos e meio até a chegada da doutrina espírita, é que nós tivéssemos maturidade para compreender qual é a nossa real situação, qual é a nossa real posição no enredo da vida, para que a gente comece a fazer as coisas com certeza, com clareza, com objetivos delineados. Então, o Consolador representa uma oportunidade de nos adequarmos moralmente ao mundo tecnológico, visando, evidentemente, o futuro. Um futuro melhor para todos nós, porque é o que todos nós ansiamos. Inclusive, Navarro, a grande dificuldade, penso eu, é das pessoas entenderem o verdadeiro sentido da vida. Sim. As pessoas vêm para cá e desde crianças são conduzidas para buscarem sucesso, entre aspas, com alta posição socioeconômica, com titularidade, e, até então, entendendo que a vida começa no berço e termina no túmulo. Então, é uma curtição, né? A gente tem que curtir a vida e aproveitar o máximo que ela possa nos ofertar. E, ao passo que isso, na grande maioria das vezes, nos leva a uma queda. Sim. Nos leva a um comprometimento da nossa trajetória. Sim. E, nesse particular, a doutrina veio mostrar para nós exatamente a importância da gente estar aqui, um tempo que também não é longo, que precisa ser aproveitado o máximo possível, e que tudo está encadeado com uma trajetória espiritual que é bilenar. Como é que esse consolo chega para nós e isso pode nos ajudar muito? O esclarecimento sempre foi a porta de entrada das melhores soluções. Quando a gente sabe o que fazer, é muito mais fácil resolver o problema. E se sofre menos. É. Até a chegada... Exatamente. Até a chegada da doutrina espírita, quem dizia como as coisas funcionam, até mesmo em termos espirituais e depois da vida, eram os encarnados que diziam, com raras exceções. Com a chegada da doutrina espírita, quem está esclarecendo acerca da realidade do Espírito e como é do outro lado, o que é que a gente encontra lá, ou o rei encontra, são aqueles que moram lá. Então, nada mais justo que a gente dê ouvidos, né? Mas não a todos, como diz São João, o evangelista, né? Não acrediteis em todos os Espíritos, experimentais se são de Deus, porque entre os Espíritos também tem aqueles que são mal intencionados, né? Tanto quanto são os homens aqui na Terra, muitas vezes. Ora, o mundo espiritual maior, através do ensino moral, está dizendo como as coisas funcionam. Com essas informações nas mãos, e é preciso ter interesse para buscá-las, né? E é interessante essa questão porque, na lei dos homens, a gente não pode alegar o desconhecimento da lei para justificar um crime. Porque a lei está aí disponível para todo mundo. Com a chegada da doutrina espírita, que foi prometida por Jesus, nós também não podemos mais alegar o desconhecimento das leis morais, porque elas também já estão aí. E, às vezes, a gente não procura por preconceito religioso, por preconcepção. Então, não dá mais para dizer, eu não sabia que era assim. Nós temos que ir atrás de conhecer, porque isso é impactante em nossas vidas. É determinante, é decisivo para que a gente tenha uma vida melhor. E produza também, evidentemente, uma vida melhor para aqueles que convivem conosco. Porque, revivendo os ensinos de Jesus, nós estamos sendo levados à vida de relação. Porque toda a proposta de Jesus é para a vida de relação. É perdoar setenta vezes, sete vezes. É oferecer também a camisa para quem pede a blusa. É caminhar dois mil passos com quem pede para caminhar mil. Reconcilia-te com teu adversário. Ora por aquele que te persegue a aluninha. Jesus está dando conselhos de relacionamento. A doutrina espírita vem mostrar os porquês disso. Por que tem relacionamento difícil em nossas vidas e o que precisamos fazer para atender os chamamentos, os ensinos de Jesus. Ô, Navarro. O que a gente mais gostaria de ser é ser feliz, né? É o que a gente quer todo dia. Todo dia. É uma necessidade básica do ser humano, aliás. É, é uma necessidade básica. Mas, na grande maioria das vezes, a gente acaba arrumando encrenca para a gente, né? Muitas vezes. E por conta da ignorância. Ou, até não é pela ignorância, a pessoa até sabe, né? Mas acaba num comodismo e numa situação atávica de tirar proveito. Porque eu estava lendo outro dia um artigo onde a espiritualidade colocou que às vezes a gente quer cobrar muito das pessoas. E as pessoas têm dificuldade de produzir, de corresponder à expectativa. E o estudo enfocou que a grande problemática dessas criaturas quase sempre está na infância. Na educação, quando ali na primeira infância, na segunda infância, quando a gente forma realmente 75% da nossa personalidade, o que é que nós vamos ser, como vamos agir, os nossos comportamentos? Nós aprendemos coisas erradas. O pai mente, o pai dá calote, o pai tira proveito, o pai... Eu estou falando no pai, mas eu vou colocar... Os pais, né? Os pais, os irmãos mais velhos, né? Então, a criatura cresce com uma orientação dessa. E depois vai ter dificuldade. E vai cometer situações indesejáveis, vai sofrer. E depois vai questionar, por que eu estou sofrendo? E muitas das vezes também, muitos sofrimentos que a gente não gostaria de ter estão ligados ao passado. Como nós vamos continuar vivendo? Qual é a proposta da doutrina espírita? Ainda assim, o esclarecimento. No capítulo 14 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Santo Agostinho diz que nós, enquanto pais, vamos nos arrepender muito de ter falhado com a educação dos nossos filhos quando nós voltarmos ao mundo dos Espíritos e ver a consequência para o nosso ente querido daquilo que nós não fizemos. Então, o sofrimento passa a fazer parte, vamos dizer assim, de um processo de modificação de nós outros. Educativo. Educativo. O passado, quanto mais olhamos para trás a nossa existência, é fácil perceber que nós éramos muito piores do que somos hoje. Até algumas reencarnações atrás, se não essa mesmo, andávamos com arma na cinta. Eu, quando eu era criança, meus irmãos tinham revólver de cintura. Sim. De verdade. Traços ancestrais. Ancestrais. Presente. Então, nós ainda estamos num processo de educação. Daí a responsabilidade que nós temos para educar os nossos filhos e nos educar como espíritos imortais. O ditado é popular e não serve para a doutrina espírita como para qualquer outro. O que não sai pelo amor vai sair pela dor. Então, às vezes, a gente se excusa dizendo, ah, mas todo mundo é assim, é tão normal, é tão comum. Eu também vou fazer, porque por que eu vou ser exceção? Jesus nos aconselhou dois mil anos atrás e a gente ainda nem prestou atenção no que ele disse. A cada um é dado segundo as suas próprias obras. Então, cada um de nós sempre vai experimentar, não o resultado das atitudes do outro, mas o resultado das escolhas e das atitudes nossas. Para isso veio a doutrina espírita, nos esclarecer. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e ela vos libertará. Não tem outra solução senão a busca pelo conhecimento. E a gente não gosta muito de buscar conhecimento porque dá trabalho mental. A gente prefere um pouco a inércia, os atrativos do mundo são imensos. O tempo que se gasta, por exemplo, com o celular na mão, com coisas inúteis que não servem para nada, poderia ser muito bem aproveitado com coisas úteis, que também estão à disposição. Mas o que é que a gente prefere? O passatempo. O Navarro, a doutrina espírita é muito rica, é extremamente rica em informações. Quando a gente estuda a promigênese, que muitas pessoas acham que é um livro complicado e difícil. Eu acho que não. Na décima vez fica mais fácil. É preciso insistir. Mas o Kardec tem um didatismo, uma facilidade para expressar, exemplificar, que fica fácil. A inteligência de Kardec, a perspicácia dele é fabulosa. Fabulosa. Então, quantas coisas que a gente às vezes fica questionando dos milagres, da origem do homem, como é que foi feito o planeta. Agora, falando muito sobre o capítulo 18, dessas provações difíceis, que a humanidade tem que passar de vez em quando para acelerar o progresso. E a revista Espírita, por exemplo, detalhou muitas coisas ali. Estudos profundos do comportamento humano. Profundos do comportamento humano. Exemplificando com a informação dos Espíritos. Você estava falando que a informação do homem é sempre falha, não é? Porque ele tem uma visão terra a terra. Às vezes, uns tem já uma bagagem muito boa e traz informações boas. Sem dúvida nenhuma. Mas, em relação aos Espíritos, que têm uma bagagem muito grande, com arsenal à disposição no mundo espiritual, fica muito mais fácil para a gente entender isso. O próprio Emmanuel falou que quando nós quisermos alguma coisa, vamos buscar nos Espíritos superiores, vamos procurar de nós mesmos. Então, eu entendo que quanto mais a gente estudar a doutrina espírita, a gente vai entender melhor a vida. E não só... Antigamente tinha esse prurido de religião, né? Como sempre teve. Eu vi uma palestra sua, você falando de 2.700 anos de Espiritismo. Quando, naquela época, os mitos não eram aceitos, os fetichismos não eram aceitos. E depois os judeus lidaram com a proposta de Jesus também, não aceitaram. E a, vamos dizer assim, a doutrina espírita, quando chegou, era rechaçada de unhas e dentes por todas as religiões. Então, hoje nós estamos percebendo que existe um analfabetismo letivo, e quem não conhece a doutrina espírita. Eu acho que é semi-analfabeto. Isso que é um convite para todas as criaturas estudarem a doutrina espírita, para não ficarem apenas no achismo e ouvindo apenas as informações superficiais. Aprofundem no estudo. Estudem Kardec. E aí, é lógico, nós vamos estudar Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, Ivone Pereira, e todos os demais médiums e Espíritos que vieram com essa proposta de trazer a doutrina espírita para consolar a criatura que está no planeta difícil, que é de expiação e própria. Exatamente. Existem duas questões muito interessantes em O Livro dos Espíritos a esse respeito, que são as 798 e as 799. Kardec perguntou aos Espíritos superiores se a doutrina espírita se tornaria uma crença comum, generalizada no mundo, ou se ficaria circunscrita a um grupo pequeno de pessoas. E os Espíritos disseram que porque a doutrina espírita está na natureza, ela vai ser crença generalizada. E eles não têm nem pressa que isso se dê, porque é um processo natural. Eles têm pressa que a gente assuma isso, mas é um processo natural. Quer dizer, a espiritualidade sabe que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos buscar o nosso interesse espiritual. Que Jesus pediu isso, busca antes o reino dos céus, ou seja, o reino do Espírito. E a 799, Kardec pergunta qual é a grande contribuição que o Espiritismo tem para dar para a humanidade. destruir o materialismo e fazer a gente enxergar que o futuro é construção nossa agora. Ou seja, nós sempre estaremos no momento presente construindo o futuro que a gente almeja. Então, se eu quero a felicidade e não sou feliz agora, ela está no futuro. Consequentemente, eu preciso mudar o jeito de ser agora. E para mudar o jeito de ser, eu preciso saber o que fazer. E para saber o que fazer é Jesus e Kardec, em termos espirituais. Então, esse momento que nós estamos atravessando, que é o momento de reflexão, onde a gente passa a ter tempo, né? Muito tempo. Para analisar e fazer algumas comparações. A começar pela própria divulgação da doutrina, porque eu pude perceber que com o fato das pessoas ficarem em casa, elas procurarem informações. E a mídia ajudou muito. Ajudou muito. E muitos espíritas que já eram sobejamente conhecidos, se preocuparam em estar divulgando a doutrina e nunca se ouviu falar tanto de espiritismo como agora, não é? Sim. Porque, na verdade, a gente traz dentro da gente o anseio natural de espírito imortal que somos, embora nem sempre isso é consciente. Mas lá no fundinho da nossa inconsciência, tem uma, vamos dizer, uma força natural impulsionando a gente para o progresso. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai acordar. E agora, nesses momentos de sofrimento e de dificuldades e de dúvidas, é que as pessoas começam a se abrir para novas possibilidades de entendimento. E nós, espíritas, temos o dever nessa hora de avançar no sentido de esclarecer o máximo que a gente puder. E se a gente for analisar mesmo, independente de religião, de crença, de filosofia, a proposta é sempre o amor ao próximo. E esse próximo é quem está próximo de nós. Pode ser um animal, pode ser uma planta, não é? Eu mesmo fiquei em casa 30 dias, quase que enclausurado. Mas fui aguar planta, fui varrer quintal, fui ajudar a esposa a fazer comida, até aprendi alguma coisa que eu não sabia. E o que é interessante é que tem detalhes da nossa casa que a gente não sabia que existia. Nossa, a começar pelo relacionamento, não é? Aí fica de pertinho. Você tem que aceitar a pessoa como ela é, tem que perdoar algumas atitudes irreverentes, que a gente também tem para com o próximo, não é? Tem que agir com benevolência. Então, a verdadeira caridade está nisso, não é? Sim, no relacionamento. No relacionamento. Então, agora eu fico pensando, diante dessas catástrofes aí, dessas mortes, que está tudo certo, não tem nada errado, não é? Não, não. Isso existe um programa divino e que nós não vamos contextualizar. Existe uma proposta divina, está sendo executada no sentido de fazer a humanidade evoluir. Mas o que a gente percebe é que há uma proximidade mais dos povos diante da dor, do sofrimento, não é? Sim. É da nossa natureza também, não é? A percepção do sofrimento alheio acaba por atingir a nossa sensibilidade e ajuda a gente a amadurecer mais rapidamente, porque a gente passa a se perguntar, não é? Por que com ele? Por que comigo? O que é que eu posso fazer? Então, a gente está sendo chamado agora, mais do que nunca, e esse momento nosso aqui, Brasil, por conta da situação econômica brasileira, mais do que nunca a gente precisa prestar muita atenção na evolução da crise econômica que já está sendo implantada por conta das consequências do retraimento econômico. Nós, nós, os cristãos, principalmente, já temos que dar um passo à frente, ir de encontro já ao sofrimento, porque as dispensas, as geladeiras vão esvaziar-se muito rapidamente para muita gente. Talvez aí seja... Eu não vou dizer que o espírita, ele já tem isso quase que como pilastra, né? Sim, e preciso. De fazer o bem, de estar fazendo alguma coisa. Mas não quero também colocar a doutrina acima das outras religiões, não é isso também. Mas eu quero dizer que agora, independente de qual seja a nossa filosofia, nosso credo, o que a gente deveria perceber e não percebemos é que do nosso lado tem gente muito sofrida. Sim. E que nós sempre estivemos indiferentes. Ah, o problema é dele, não tem nada a ver comigo, coisa e tal. Mas a felicidade nossa só é verdadeira quando todos estiverem felizes conosco, né? Sim. Porque não dá para a gente acreditar na felicidade vendo o outro ali do lado sofrendo as mais diferentes necessidades. Eu vejo o morador de rua, por exemplo, muitas das vezes é uma negligência dele, né? Sim, opção pessoal. É, é uma opção pessoal. E de repente, não tem nada com isso, ele que quis morar na rua, né? Não, mas não é. Alguma coisa, a humanidade falhou para que essa criatura viesse a estar na rua. Porque que eu saiba, a rua é lugar de passear, de sair, fazer o nosso trabalho, mas não morar na rua. Não, não, não. Não ter um lar, não ter uma cama. É uma falha de conjuntura mesmo da natureza humana. No processo educativo, como o senhor falou. E fica uma coisa natural, né? Fica. Fica natural. Porque fica comum. Comum. E a gente acha que comum é normal e nem sempre. Não é, então eu vejo agora, enquanto os moradores de rua estavam só usando os craques da vida lá em São Paulo, tudo bem, mas quando eles passaram a ser fonte de contaminação, exatamente pela falta de higiene, todo mundo começou a preocupar com eles. Olha, mas por que não preocupou antes, né? O Estado é rico. Estava, né? Porque agora está meio empobrecido, né? Mas sempre é possível fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, pensar nessa criatura que está morando na rua, os transeuntes, aquelas pessoas que vivem numa condição quase que sub-humana, né? Que está aí dentro de Rio Preto mesmo. Sim. Tem favelas aqui carecendo de ajuda em sentido amplo. E quem está no centro da cidade não acredita, né? Não. Não imagina que tenha isso em Rio Preto. Mas quem já está acostumado a lidar com isso, vai lá e vê que realmente existe muita necessidade. Eu acho que o momento é para a gente acordar para toda essa realidade, né? O sofrimento serve para isso, né? Para chamar a gente a atenção. Mesmo porque, eventualmente, vai haver no meio dessas pessoas, poderá haver no meio dessas pessoas, um coração muito amoroso que nós tivemos no passado, uma relação de sentimentos profundas, um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um filho que está numa condição reencarnatória que a gente não reconhece. E a gente precisa aprender a lidar nesses termos também, porque lá no meio desse pessoal pode ter alguém muito querido ao nosso coração. E a gente não sabe. E a gente precisa aprender a fazer até mesmo sem saber, que é justamente para implantar a fraternidade definitivamente na Terra. Nós estamos finalizando o programa e eu queria apenas deixar uma mensagem. A doutrina espírita, ela veio como consolador prometido por Jesus. Certamente Jesus, como sempre, amparando a cada um de nós, ainda questionando até quando eu vou ter que sofrer por vocês. Até o momento em que a criatura acordar que nós somos espíritos imortais, que nós passamos pela Terra e essa trajetória tão curta. Ontem eu estava de calça curta, né? Hoje eu estou com 72, véspera dos 73. Passou tão rápido. E, logicamente, que daqui a pouco eu vou embora e a vida continua no mundo espiritual. Somos espíritos imortais. Então, sabemos entender que nós viemos para cumprir um programa, que devemos fazer tudo para cumpri-lo e as regras básicas estão no Evangelho. Depois, bem exarado, explicado na doutrina espírita. É só estudar as obras de Kardec e dos grandes médiuns que vierem em nome da doutrina trazer os esclarecimentos. entendermos que os nossos parentes não morreram, apenas voltaram para o mundo espiritual. Que bom, que é muito melhor estar lá do que aqui. E que a vida continua. E se nós não quisermos passar por outra situação igual a essa, que nós mudemos. Porque Deus não perde o domínio sobre a nossa evolução. E o único final é a nossa evolução espiritual, sermos perfeitos um dia e de posse da felicidade. Mas, para isso, nós temos que nos justificar. Quero agradecer ao Navarro, como sempre, fantástico, maravilhoso, e deixar para você, com a sua palavra, encerrar nosso programa. Muito obrigado, doutor, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado aos amigos queridos, atrás das câmeras, que fazem a coisa acontecer. E aos queridos internautas que gastaram do seu tempo, que gastam do seu tempo para nos ouvir. Muito obrigado a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que a gente siga sempre firme com Jesus e nunca sem Kardec. Música 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 Música